A Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Fátima de Centenário passou por melhorias na estrutura. O objetivo foi aprimorar o ambiente escolar para atender cerca de 90 alunos. Efetivamos algumas melhorias na Escola Nossa Senhora de Fátima em função de que a demanda de estudantes aumentou e as necessidades eram eminentes. Banheiros com acessibilidade, conclusão do ginásio de esportes, colocação das redes na quadra, iluminação do campo de futebol e revitalização da horta escolar foram alguns dos espaços reformados. Então a gente fez a reforma e a construção da cozinha e dos banheiros. A gente tinha uma área, uma cozinha ali que não permitia a preparação adequada dos alimentos até por ser um espaço muito pequeno e com falta de ventilação. Fizemos a construção da sala multifuncional, da biblioteca e a sala de informática para que possamos realizar as atividades com os nossos estudantes. Fizemos. Fizemos.